Opa, pro pessoal aqui que gosta de frio, a gente vai ver a onda de frio mais forte e intensa que talvez a gente veja em todas as nossas vidas pessoal aqui no Brasil. Ela vai começar a entrar pelo sul do Brasil ali no dia 15 de maio, que é no domingo ali, no domingo agora, no caso desse fim de semana, e ela avança pelo país no dia 17. Dia 17 ali, que é terça, ela já está em São Paulo e Minas. Dia 18 ela já está no Rio, no Goiás, Mato Grosso do Sul. Dia 19 ela avança para o Espírito Santo, sul da Bahia, até a região do Distrito Federal, Mato Grosso, até a região de Rondônia na Amazônia, gente. Só que as regiões do sul e sudeste ali, Minas Gerais, São Paulo, vai estar fazendo muito frio, gente. Isso é uma coisa muito diferente mesmo esse ano. A gente não chegou no inverno ainda, a gente está no outono. E essa onda de frio talvez seja a maior onda de frio que a gente vai ver em nossas vidas no Brasil. Tem risco de geada no Goiás, gente, em Brasília. Tem risco de geada em todo o estado de Minas Gerais. Geada no Espírito Santo. Geada no sul da Bahia. Vocês têm ideia do que é isso? Essa onda de frio nunca foi vista antes, uma coisa desse tamanho. Olha o tamanho disso, gente. É uma coisa gigante. É uma onda de frio que avança quase lá do outro lado do continente até... Ela é muito grande, gente. Se prepara porque se você tem uma plantinha no outdoor, provavelmente sua plantinha não vai sobreviver a esse frio. Ainda mais se você mora no sul e São Paulo. Os estados do sul e São Paulo e a região ali do sul...